Na rua em discussão, dois camarada, numa tarde esplêndida de sol, um queria ouvir fados e guitarrada, o outro queria ver o futebol. Um diz ter seu clube favorito, que adora a sua equipa tão bizarra, o outro diz que o fado é tão bonito, cantava o som do lento da guitarra. O outro diz que o fado é tão bonito, cantava o som do lento da guitarra. Numa de discussões mais completa, nunca é entre nós tal incremento. A bola é um conjunto de atleta, e o fado é o altar do sentimento. Depois da calorada discussão, ambos chegaram mesmo a concordar. E as duas coisas tão diferente são, mas cada uma tem o seu lugar. E as duas coisas tão diferente são, mas cada uma tem o seu lugar. Obrigada. 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 Obrigada.